E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Quase, seu youtuber aqui de Arraial, e hoje eu tô aqui com meus amigos Alex e Luana. Eles têm um canal também lá no YouTube, então ó, vou deixar aqui, aproveita, já segue eles lá no canal, e também tem Instagram, põe um pouquinho aí do canal de vocês. Isso aí, pessoal. Então, nosso canal é voltado pra comida, nossa vida em geral, passeios, viagens, e a gente acompanha nosso amigo Bruno aqui há bastante tempo, e hoje a gente vai fazer um videozão com ele aí. Sim, bora, a gente vai lá pra... Ui, como é que eu vou, 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 vou... Isso! Isso! A gente vai lá pras prainhas do Pontal, tá lá, e aproveitar bastante, a gente vai de trilha, vou mostrar um pouquinho pra vocês também, e ó, eles vão gravar também hoje, então aproveita e entra lá no canal deles pra ver também as filmagens deles lá. Mas simbora, gente, ó, só pra mostrar aqui pro pessoal aí de casa, ó, a gente tá aqui na rua da Marinha, e a gente vai entrar aqui, gente, que tem a trilhinha, a gente sobe essa trilhinha e vai chegar ali, ó, lá em cima tem uma ruazinha, e da ruazinha a gente segue direto ali pras prainhas do Pontal e Atalaia. Gente, mas conta, vocês são da onde? Fala aí pro pessoal de onde vocês são. Então, gente, a gente vem em Arraial, mas nós vamos lá em sete anos. Sete anos? Bom demais, né? Arraial é bom demais, né? Segunda casa. Aqui é o nosso refúgio, a gente tá de férias, a gente corre pra cá, porque, gente, não tem outro lugar pra gente ir, né? Ah, Arraial é bom demais, né? Pois, Jumbi, então o feriado prolongado, alguma coisinha, vamos lá. E tão curtindo Arraial? Tá linda, né? As praias tão lindas. Perfeito, perfeito. Ontem a gente passou o dia inteiro na praia, e olha como a gente tá. É. O sol tava de rachado. É, o solzinho de Arraial, o pessoal acha que é tranquilo, igual vocês falaram, né? A gente tava batendo papo antes, gente, e eles falaram que estavam, esse ano vocês vieram em junho, né? Foi junho, julho? Julho. E disse que tava o sol de racha aí, realmente, é, inverno aqui em Arraial, é difícil de ficar frio. Então, o pessoal que tem medo aí, ah, vai ficar frio em Arraial, não vou não, é solzão também. É isso aí. Pode vir, gente, porque inverno aqui não existe. Viu? Não deixa de vir não. Por isso, então aproveita, vem inverno pra cá, vem verão, vem o ano inteiro, que Arraial é bom demais o ano inteiro. Verdade, verdade. E aí a gente chega aqui, gente, a gente vai ter uma, meio que uma trilhinha aqui, vamos chegar aqui, aventura, aventura. Perdeu um filhinho. Não, e a questão toda é assim, chega igual da última vez e tal com a Ailton, gente fina demais. A gente voou a escola. Viu? Gente, trouxe queijo pra mim, a gente vinha demais, gente. Aí, ele é mil por cento. E aí ele falou assim, não adianta nada a gente ir pros lugares sem ter aventura, sem ter experiências, né? Então, vambora de aventura. Que aqui é só essa partezinha que é um pouquinho mais chata. A gente vai aos pouquinhos e lá em cima, depois aí a estrada, é só maravilha. Aqui tem essa trilhazinha e depois agora começa essa escadinha aqui, ó. Ela é boa demais. Cansa, né? E aqui já dá pra ver uma vista boa aqui, ó. Olha, olha como a Praia dos Anjos tá linda, gente. Ontem eu não resisti, tive que entrar dentro da Praia dos Anjos. Tava muito boa. Nosso primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente já foi pra Praia do Forno. Ficamos a tarde toda lá. Aí descansamos, vamos curtir o centro à noite. E ontem praia direto. Dois de praia direto. É, não, mas tá certo. Tem que aproveitar mesmo, curtir. A gente vai... Aqui, gente, como a escadaria é bem inca, mas a gente, se vocês quiserem, a gente pode ir dando umas paradinhas. Desperado, porque aqui, em mim, como eu vou falando e subindo também, não respiro direito. Não, pior que o câncer pra caramba, porque subindo, falando, respirando, é bravo. A escadinha é brava, né? Mas já, já... Não é? Ah, pra descer vai de boa. Vai subir que é um pouquinho mais complicadinho. Chegamos aqui, gente, acabamos de subir aqui. É puxadinho, né? É puxadinho. A gente já deu uma respirada aqui, porque realmente essa trilhinha, ela é muito inca. Deixa eu até a gente tá aqui. Oh, 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 oh. Essa trilhinha é um pouquinho inca, né? Essa escadaria, né? Que é um pouquinhozinha. É um pouquinho... O bom agora é que a gente vai pela rua aqui. E, gente, aqui, ó, é direto. Aqui é onde passam os carros, os táxis aqui, pra ir lá pros prêmios do Pontal da Alaya. A gente vai voltar aqui, pra vocês vai ser rapidinho, mas a gente ainda tem uma caminhadinha aqui, que a gente volta lá na frente, mais perto ali dos mirantes, pra mostrar pra vocês e bater mais um papo aqui. Gente, a gente já tá batendo papo aqui um tempão e tá bom demais. Bora lá, até daqui a pouco, alguns segundos, hein? E, pessoal, chegamos aqui no primeiro mirante aqui, já é o primeirinho, o primeiro mirante aqui, que é essa água. E a gente fala lá comigo que já vieram aqui nas praias do Pontal da Alaya, mas de barco, né? E aí, de barco, fica pouco tempo. O bom é aproveitar essa praia demais. O solzinho tá quase saindo, gente. Tá quase, tá quase. Daqui a pouco ele sai. E olha o visual daqui, que é sensacional. Esse visual daqui, olha. Olha essa água, gente. Perfeito, né? Por isso que eu falo, quem nunca veio aqui em Arraial tá perdendo, gente. É, tá perdendo mesmo. Vamos procurar o nosso amigo aí, o Bruno Costa. Chama lá aqui. Tá perdendo. Olha esse visual. Lá tem a praia do Farol. Isso, ali é a praia do Farol. É a primeira, normalmente, a primeira parada dos passeios de barco. E ali, ó, naquela parte ali onde está quando, hoje em dia não vai ter a praia mais, que tem a praia do Estouro, também conhecida como Enciada da Sol. Se eu tô certo, aquela saída ali é a pedra do Gorila, né? Isso, ali é o Boqueirão. E aquela fenda ali, ó. Lá embaixo é a fenda de Nossa Senhora. Muito top, né? Muito top, muito top. Gente, venha para Arraial. Venha para Arraial, venha para Arraial. É porque pela imagem, né, a gente não tem noção. Porque não é tão bonito quando a gente vê ao vivo, né? Ao vivo é espetacular. Verdade, gente. Mas para vocês ficarem com gostinho e vocês virem para cá. Não é? Valeu, gente. Olha só, pessoal. Agora a gente chegou aqui no mais um mirante. Gente, lindo demais, né? Muito lindo, gente. Perfeito. Olha que visual. Hoje, ó, só faltou um solzinho. O solzinho já está aparecendo aqui, ó, no cantinho. Quando aparecer aqui na praia toda, vai estar perfeito, perfeito. E agora a gente vai acordar uma cortadinha aí para chegar ali próximo à escadaria. E aí a gente volta aí para ter um papo legal. Mas simbora, pessoal, que a gente já está chegando aqui, ó, na escadaria. Bora lá. E eu vou mostrar para eles também um lugarzinho especial aqui ali, no fundo das mulheres. Que é um lugarzinho ali, demais para tirar foto. Deve estar o pessoal subindo ali, gente. Não sei se dá para ver daí. É onde o pessoal está subindo aqui, ó. E aí a gente vai mostrar. A gente já está quase aqui na escadaria. A praia como está, gente. Linda, linda, linda. Clarinha, clarinha, clarinha. Ah, é bom demais, né? Ah, é bom demais. E o que vocês acharam da água? Vocês acharam que ela estava quentinha? Ou estava muito gelada? Olha, ontem, para ser bem sincero, eu estava me tremendo na água. É mesmo? Mas qual praia que vocês estavam? A prainha, mas só que foi só na hora que eu entrei. Depois ela ficou quentinha, quentinha, quentinha. E a gente tinha que sair mais, fazer piscina. É. Ontem tinha onda, assim, parecia piscina mesmo. Depois, depois de meio dia, mais ou menos, uma hora, a maré parece que baixou mais. A prainha ali, gente, é a coisa... Nossa, esses dias ela está muito paradinha. Sem onda nenhuma, realmente. E ali é bom para a família que tem criança. Porque como não tem ondinha, né? Fica paradinha. Lá sempre fica muito. E é uma praia que fica bem cheia, né? Ontem estava cheia? Estava mais ou menos. É? Não estava muito cheia, não. Eu acho que porque o pessoal estava muito lá concentrado na Praia Grande. Aham. Por conta do Corro do Sol. Ah, tá. É verdade. Lá, sim, realmente estava cheio ontem. E o legal da prainha, ai, muita tartaruga. Muito, né? Caramba. Passamos perto da gente, assim. A gente aqui, mas, mesmo, passou vazia, assim. Vim, mas botava a cabeça no bravado para respirar. Muito show, né? É bom vocês terem falarem isso, gente. Porque, ó, gente. Quem, se vocês estiverem vindo para Arraial, tem que lembrar que é proibido pegar tartaruga, tá? Não pode pegar tartaruga e nem dar alimento para caivota. Isso também é proibido, tá? Então, se você estiver aqui pelo Arraial, só aproveita e fica olhando elas de pertinho, que é bom demais. Isso aí você já curte bastante. E olha só, gente. A gente já chega aqui na escadaria, ó. Está com um pórticozinho novo aqui, ó. Está show de bola. E aqui, ó. Tudo bem, certinho? Tudo bem. E aqui já a escadaria. A gente vai dar um pulinho ali, ó. É, antes pra... Eles vão tirar umas fotinhas. A gente vai tirar umas fotinhas. Depois a gente vai dar um pulinho ali pra mostrar pra vocês a fundo das mulheres. Olha só, pessoal. Aí, ó. A gente estava aqui, que é a escadaria. Aí a gente vai vindo pra cá, ó. E a gente vai subir, ó. Só as manhã onde está o pessoal ali. Porque ali, ó, a vista é sensacional. A gente já tirou umas fotinhas ali na escadaria, né? Isso aí. Lembrando, gente, que essas fotos vão estar no Instagram do Bruno. É, ué. Então, ó. Aproveita. Olha lá. Segue lá. Vai ter o arroba deles aí. Segue lá. Tanto lá no Instagram. Quase a gente foi do pra lá. Segue eles lá no Instagram. E também lá no YouTube. Que também vai aparecer aí o canal. E na descrição também. Qualquer coisa vai ter um linkzinho na descrição. É só apertar aí na descrição o linkzinho. Que vai direto pra lá. E olha só, gente. A gente vai dar uma subidinha aqui. Só tomar cuidado. Porque é uma trilhazinha, né? Uma... É... Escorrega um pouquinho. Então a gente toma cuidado. Mas chegando ali em cima. O visual, gente. É perfeito. Perfeito. E quando... Tudo vale a pena aqui, Rael? Vale, vale. Cada trajetozinho é perfeito aqui. E simbora, pessoal. Vamos subir essa trilhazinha. Realmente aqui, ó, gente. É só tomar cuidado na questão. Pra não escorregar. Porque aqui tem essa parte de areia, né? Que é uma terra batida. E fica uma areiazinha aqui. Mas... Gente, vale a pena. Porque o visual dali é sensacional. Isso aqui também. Dá pra ver ali, ó. Aquela parte dos prains, tá vendo? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Não é? Não, e assim, é um clima leve, né? Aqui tudo em Arraial é muito tranquilo. Você anda na rua sem se preocupar. Você anda mexendo no celular sem se preocupar com nada. Não, aqui é muito tranquilo. Arraial é uma cidade muito tranquila. Graças a Deus, né? Então a gente sai. Se o pessoal quiser andar com o dinheiro, com tantos dias na rua aí, pode contar porque é muito tranquilo. E aqui a gente chega, ó. Tá vendo? Aqui tem uma ruazinha. Olha aquela casa ali, gente. Que linda. Imagina. E aqui tem a forna. Olha só. Olha o visual daqui. É um penhasco. Mas olha que visual, gente. Aqui a gente tira aqui, ó. Vou chegar um pouquinho mais aqui pra vocês verem. Só tomar cuidado. E olha só, gente. O visual daqui. Aqui é lindo demais, olha. Perfeito, né? Imagina você ficar naquela casinha ali. Imagina com esse visual aqui. O pôr do sol é lá, ó. Aí você fica vendo o pôr do sol e o nascer do sol é pra lá. Então dá pra ver os dois, dependendo da onde você ficar ali. Top, né? Linda, linda, linda. Eu vou tirar a foto dele, gente. E aí a gente já volta. E aí, pessoal. Agora a gente está voltando ali. E aí eu vou mostrar um pouquinho ali a descidinha lá das prainhas do Pontal do Italaia. Na escadaria que tá sensacional. Hoje tem pouquinha gente. Hoje é sábado, mas tem pouquinha gente. E vamos ver como que tá a água que deve tá, ó. Um espetáculo, né? Deve tá demais. Bora lá. E vamos descendo aqui agora a escadaria, gente. Vou mostrar tudo aí pra vocês. Aqui, ó. Olha a água aqui como tá, gente. Clarinha, clarinha. Só faltou o solzinho que esse sol hoje tá querendo ficar na sombra, hein? Esse sol só fica nas nuvenzinhas e não mostra pra gente. Olha que a boca abre o solzinho. Que aí você top demais. Vamos descendo aqui os 255 degraus. É chão, hein, gente. É chão. Uma bomba que vão que... Que pra descer todo santa ajuda, né? O problema é subir. Subir que é problema. E, gente, se tiver curtindo o vídeo, já escreva aí nos comentários. Se puder dar uma curtida no vídeo e inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação pra tá por dentro de tudo que eu olho aqui em Arraial e pegar dicas sensacionais como essas. Aproveita aí, não pede não. E, pessoal, ó, lembrando, entra lá na Guponomia, gente, já se cadastra. Então, é rapidinho, você já ganha 5 reais aí. Olha que felicidade. Aproveita, você quer trocar de celular, quer trocar de computador? Quer comprar uma TV nova? Então, aproveita, não esquece, não. Mas simbora. Descendo aqui, ó. Aqui já tem mais um pouquinho de gente, que aqui também é um lugar legal pra tirar foto. A gente vai dar uma paradinha aqui também pra tirar mais fotos. Uhul! Hoje tem câmera pra tudo de outro lado, né? E aí a gente vai chegando aqui, ó. Aqui também a vista é muito legal, gente, ó. Essa parte aqui pra tirar foto aqui, porque pega o finalzinho da escadaria. E aí ela fica retinha, ó. E fica bem legal pra tirar foto aqui. Eu vou tirar a foto deles aqui e a gente já volta. E aí, ó, o pessoal tá gravando aqui já. E olha só esse cenário, gente. Com a Ilha do Farol aqui na frente. É aqui, ó. Perfeito, né? É. Tá feio que o menino veio, Rodolfo. Esse cenário aqui eu acho espetacular. Ainda mais com essa ilha aqui na frente. É um absurdo. Ah, é uma perfeição da natureza. Ele vai chegando, ó. A gente pode ver que tem pouquinha pessoa ainda, gente, aqui na praia. Ainda tá bem vazio, porque ela costuma ficar bem cheia, inclusive hoje, porque é sábado. Aquela outra praiazinha ali, que daqui a pouco começa a encher bastante, por causa dos passeios de barco. Porque os passeios de barco, eles param na outra praia. Não param nessa praia aqui, não. Essa praia aqui é só o pessoal que desce pela escadaria. Ou então a travessa ali, que tem uma patinha que dá pra atravessar ali da... Que liga as duas praias, né? Que às vezes tá com a maré baixa, e aí dá pra ir de boa. E olha só o cenário aqui, gente. Muito bom, né? Essa praia aqui, ela é top demais. E vamos ver se... Se ali perto ela tá mais clarinha. Aqui, pelo visto, tá bem clarinha, porque eu não sei se dá filmagem, vai dar pra ver direitinho. Porque só faltou solzinho. Gente, esse solzinho hoje, ó, mas tá pra mim, hein? Só faltou esse solzinho hoje. E, ó, aqui já tem bastante. É só de barraca, tem também chapéu pra... Pra vender ali, então, ó. Chegando aqui. E aí a gente vai chegando aqui. Botar o pé na areia. E botar o pé na areia e ver a água. Pra ver como que tá. Tá vendo? Tem chapéuzinho aqui, se você quiser. Comprar um chapéuzinho. E olha só, gente. Tem bastante... Barraca aqui. E essa praia sempre fica com bastante barraca, tá? Sempre fica cheia. E aí, pessoal, chegando aqui. Bonito, né? Perfeito, perfeito, gente. É bom demais, gente. Essa praiazinha aqui, ela é top demais. Vamos chegando aqui na praia. Olha só, gente. Será que ela tá quentinha? Eu tô de tênis hoje. Vou perguntar pra vocês se ela tá quentinha ou não, hein? Pode ser? Vamos fazer as honras. E aí? Tá quentinha ou não? Tá mais ou menos. Mais ou menos? Mas dá pra ficar? Mas daqui a pouco o sol vai sair, vai dar aquela moral pra gente. É verdade, ó, gente. O solzinho tá quase, gente. Olha ali, ó. Tá quase. Só tem que sair essa nuvem. Ih, quase entrou água aqui. Só tem que sair essa nuvenzinha aqui. E olha só o cenário aqui, gente. Essa praia pra curtir demais. Ó, tem pouca onda, tá? Hoje é um dia que tá com bastante onda e que ela não costuma ter onda nenhuma. Hoje tá com um pouquinho de onda, mas mesmo assim, gente, é muito pequenininha a onda. Pra criançada aí, dá pra curtir. Legal. Mas e aí, pessoal? Curtira o vídeo. Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra estar por dentro de tudo que rola aqui em Arraial do Cabo. E ó, segue eles lá que é top demais o conteúdo deles, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau.